Atenção puxou da Alite, da Alite, da Alite, da Alite do Júnior Sanferino Eu sou o Rodrigues E Cleiton, ele vai sair da arena debaixo de uma salva de palmas Porque lutou a semana inteira, caiu de dois dos principais touros do Brasil E eu não disse que não soube, volta pra minha Alemanha e pega no slow Onde vai subir o tour? A pressão ali agora O primeiro clã vai subir lá no alto Enquanto agora vai esticar o braço dele Morreu, mas morreu lutando Parabéns, Cidre Maria